Quantos ovos de chocolate já comeu em domingo de Páscoa? Eu não como muito não, se eu comer muito dá dor de barriga Eu vou parar no banheiro Eu já comi o suficiente pra ter dor de barriga e acabar com a Páscoa Porque eu fiquei a Páscoa inteira no banheiro Fazer número 2, um negócio horroroso Olha a galera respondendo as perguntas pessoal que fiz na minha rede social Carabinho, prefere chocolate branco ou ao leite? Cara, eu prefiro chocolate de qualquer jeito, pode ser branco, pode ser ao leite Pode ser até aquele chocolate daquele guarda-chuvinha Tem chocolate ruim lá, tudo hidrogenado Pode ser também que eu... Quantos ovos de chocolate já comeu em domingo de Páscoa? Eu não como muito não, se eu comer muito dá dor de barriga Eu vou parar no banheiro Eu já comi o suficiente pra ter dor de barriga e acabar com a Páscoa Porque eu fiquei a Páscoa inteira no banheiro Fazer número 2, um negócio horroroso Rato come ovo de Páscoa ou de galinha? Rato come tudo de mal? Tem até rolha de poço cara Rato come tapete, rato roi tudo cara Rato come ovo de páscoa ou de galinha? Xerapinho, você é o máximo Bom, obrigado querida, obrigado pelo carinho Estamos juntos e misturados, mas eu não sou máximo, só um mínimo Coelho é rato Coelho é rato Não cara, coelho é rato é rato Mas nós somos da família dos roedores Isso, entendeu? Entendeu? Por que você tirou o bigode? Por que você tirou o bigode? Eu não aguento mais responder essa pergunta, cara Eu não aguento mais responder essa pergunta, irmão Que pergunta chata, cara Pelo amor de Deus Foi o ratinho que mandou tirar o bigode E outro, minha bigode era de brincadeira Porque eu sou uma criança, a criança não tem bigode, mano É louco, meu O que significa a Páscoa? Abraço do missionário, Matheus A Páscoa, cara A Páscoa significa que você pega o ovo de Páscoa E chocolate E aí você... Não é nada disso, cara Páscoa é uma data que nasceu Que foi com a comemoração da saída do povo de Israel do Egito Certo? É a saída, o êxodo do Egito Sair do Egito é Páscoa E depois, a Páscoa foi comemorada pelos cristãos Pela morte e ressurreição de Cristo Isso aí Rato bota ovo? Rato bota... Ah, eu adoro dizer Rato não bota ovo, rato só come ovo, cara Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela, já? Aliás, todo dia Todo dia eu olho pra algumas pessoas estranhas Só trabalho com gente estranha É, Patinho, Marquita, Milene, Murillo Né, ninguém é normal ali Eu olho pra eles e falo Meu Deus Onde foi que eles erraram, senhor? Já me escutou Parou aí, parou, 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 parou Trepinho Tem uma tia fofoqueira Ela fica dando pitaco na minha vida O que eu faço? Cara, sua tia fofoqueira fica dando pitaco na sua vida? Manda uns boleto pra ela Que ela vai ser curada na hora... Ah, meu Deus, meu Deus Você tem café na bule? Tem, tem café na bule Tem chocolate também na chaleira Tem pão na manteiga Manteiga no pão E ovo no pão frito também Ovo frito no pão Aqui tem de tudo, meu Deus Sorapinho, você gosta de ovo grande ou ovo pequeno? Cara, eu gosto de chocolate Pode ser no formato que foi, entendeu? Mas eu percebi que a sua pergunta tem uma... Tem algo capricioso nela Eu acho que tá pedindo oração, entendeu? É, onde surgiu, rapaz? O rapaz surge no hospital e fala de criança Depois ele traz e vira rapaz Você não tem medo de ratoeira? Não, eu tenho medo de ratoeira Até porque eu consigo identificar a ratoeira E quando eu identifico ela, eu não piso nela, você entendeu? Manda um piques pra comprar ovo de páscoa Não, não vou mandar, não Não vou mandar um piques, não Você consegue comprar Você deve falar pra pedir pro papai, pra mamãe, pro titio, pra titia Pede pra alguém Você vai conseguir comprar o seu ovo de páscoa, tá bom? Deus vai preparar alguém, não precisa ser eu, tá bom? Qual o ovo de páscoa vai dar pro tunico? O tunico já tem muito ovo de galinha Não, no sítio não precisa de ovo de páscoa Pera bem, chocolate branco é chocolate de verdade? Ah, pra mim é Pra mim, chocolate branco é chocolate de verdade Eu gosto de chocolate branco Esse manda isso pra nós Eu quero falar pra vocês aí Até a próxima Manda mais perguntas Rapaz, tu vai de DNA, fala comigo Tchau 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 Tchau